Música Não deixará a minha fé se abalar Eu seguirei ao meu Senhor sem dúvida Com afeto guardarei a doutrina do meu rei Que nesse mundo orientará meu caminhar Meu coração está firmado no Senhor Descerrado nessa moça de amor Cristo irá me receber Com memória aparecer Firmado estou no meu bendito Redentor Firmado estou no meu bendito Redentor Amém 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 Obrigado.